Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está na Suíça. Ela chegou na manhã desta quinta-feira a Zurique. Hoje ela vai participar de uma reunião com o presidente da FIFA, Joseph Blatter, para discutir a preparação do Brasil para a Copa do Mundo. E nesta sexta-feira a presidenta Dilma vai participar do Fórum Econômico Mundial na cidade suíça de Davos. O encontro vai reunir os principais líderes do mundo empresarial, financeiro e político. O tema do Fórum é a remodelação do mundo, consequências para a sociedade, política e negócios. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Suíça. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fórum Econômico Mundial Fórum Econômico Mundial Fórum Econômico Mundial